16, soma e grava E gravou, senão? Grava, mas, por favor 2, bemolos era com 4, né? Não, eu não peguei Não, eu não peguei Eu não peguei mais Só que vocês aí, se não praticarem, não adianta Não Eu não pego por aqui Não, tem que pegar. Eu pego sua pães. Não quero. Eu pego sua pães. Tira os pães. Não, pra você aprender mesmo. Música